Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers e faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Gente, nesses últimos meses aí, nos últimos dois meses, eu comecei a trabalhar no emprego formal e por isso eu tô com pouquíssimo tempo. Além desse trabalho formal, eu ainda faço uns freelas na área de design, na área de edição de vídeos e isso tem tomado muito meu tempo, mas eu já tô começando a conseguir me organizar. Já não, né? Porque faz dois meses. Então eu finalmente estou conseguindo me organizar e aí os vídeos do canal vão voltar com a frequência normal. Nesse vídeo, então, eu vim responder a contradições literárias booktag e vou deixar ali embaixo na descrição todas as informações referentes a essa tag, inclusive também as perguntas dela. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo ali embaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e lá na Twitch, onde eu faço lives com sprints de leitura. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilize o meu link que sempre fica ali na descrição de todos os vídeos. Comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito, eu ganho comissão. Então é uma forma de vocês apoiarem o canal sem pagar nada mais por isso. Convido vocês também a se tornarem membros aqui do canal, só acessar esse link que está aparecendo aqui na tela e também ali embaixo na descrição do vídeo. Os membros do canal recebem vídeos antecipados, tem uma leitura conjunta mensal também, um filmezinho mensal, enfim, são vários benefícios bem legais que vocês me ajudam aí a produzir conteúdo na internet. Então vem comigo pra gente começar a booktag com tradições literárias. A primeira pergunta é, amo esse gênero, mas não gosto desse livro. E eu gosto muito, muito, muito do gênero de fantasia urbana, do gênero de romance sobrenatural, que se passa ali em cidades, com mitos, lendas e tal. E um livro que eu li recentemente que eu não gostei muito foi A Maldição do Mar. Eu vou dar mais uma chance pra essa autora, eu vou ler O Bosque das Coisas Perdidas dela, inclusive eu vou ler junto com os membros aqui do canal. E esse foi um livro que eu encontrei muitos, muitos furos na história, furos na mitologia da autora, enfim. Tem umas questões assim com os personagens que não fazem sentido nenhum, personagens que somem ali por dias e ninguém sente falta, sabe? Uma mãe relapsa, umas coisas assim muito, muito absurdas. E uma das coisas que era pra ser o grande plot twist da história, gente, é uma coisa muito besta e que não faz sentido com a cronologia dos fatos aqui. Então o livro tem um baita furo de roteiro, eu não entendo como que ninguém pegou isso, sabe? Enfim, é muito, muito triste isso. E eu espero que o outro livro da autora que eu vou ler seja melhor. Triste, né? Porque essa capa é tão linda, gente, tão maravilhosa. Mas vamos ver se eu tenho mais sorte com o outro livro. Pergunta 2 é, leio pouco desse gênero, mas amo esse livro. Um gênero que eu praticamente não leio nunca é romance de época. E eu li um livro da Tessa Derck, escreve romance de época, que é o romance com o Duque. É um livro, gente, que eu me diverti muito, muito, muito com ele. É muito engraçado. E ele é um típico livro de inimigos pra amantes, sabe? No começo da história tem um conflito ali entre os personagens, eles não se gostam e tal. E aos poucos eles começam a se gostar. E a ambientação também toda ali de época desse livro foi muito legal. Me surpreendi muito com essa leitura. E eu pretendo sim ler mais de livros da autora. A pergunta 3 é, amo esse clichê, mas não gosto desse livro. E eu escolhi o Cidade dos Héteros, brincadeira, Cidade dos Eteros. Que é o segundo livro da série do Lar das Criças Peculiares, da Senhorita Peregrini. Esse é um daquele tipo de livro que tem aventura, sabe? Aquela aventura que é uma jornada e tal. Que os personagens saem de um ponto, né? Partem pra um outro ponto ali da história. Tanto geograficamente quanto no desenvolvimento deles, né? Quanto nos poderes, nesse caso aqui, já que os personagens têm poderes. E eles saem aqui do ponto A e, em vez de ir pro ponto B, eles voltam pro ponto A. Ou seja, o livro é uma grande jornada que não leva a nada. Então assim, gente, esse clichê de jornada, de herói e tal, aqui, ele simplesmente não leva a nada. É um livro que não serve para nada, pra história, sabe? Ele não acrescenta nada na história. Apresenta alguns personagens novos, mas assim, não adianta de nada, não serve de nada. Ele poderia ter sido apresentado no terceiro, sabe? Então esse livro usou esse clichê, né? Da jornada do herói, mas não foi nem um pouco bem executado. Pergunta número 4. Não gosto desse clichê, mas amo nesse livro. Eu escolhi Pássaro e Serpente, que é o primeiro livro da trilogia Pássaro e Serpente. Muito criativo, não é mesmo? Mas assim, a falta de criatividade, ela para no título. Porque o livro é muito criativo, a história é muito maravilhosa. Eu amei esse livro. Mas eu não tô aqui pra falar que eu amei esse livro, né? E sim do clichê que eu costumo não gostar, mas que aqui eu gostei. Que é aquele clichê relacionado à religião, sabe? Que aqui traz muito isso. Mas a forma que a autora abordou é muito, muito, muito legal. É divertido, é sagaz, é inteligente, sabe? Faz a gente se questionar das coisas. Então assim, é muito, muito massa. E também tem um outro clichê aqui, mas é um clichê que eu amo, né? Que é o dos inimigos para amantes, que a gente tem que também. Que ele casar o gato e rato, sabe? Gente, sério, que livro bom. Pergunta 5. Amo esse autor, mas não gosto desse livro dele. Eu escolhi Nona Casa, da Libardugo. É triste dizer isso, gente, porque depois de ler 5 livros da Libardugo e dar 5 estrelas pra todos e favoritar todos, ler esse daqui que foi 2 estrelas, é muito triste. Assim, ela mudou totalmente, né? O universo é um universo totalmente diferente, né? Aqui, e é um gênero diferente também, né? Mas eu não gostei da escrita dela nesse livro, eu não gostei dos personagens, eu não gostei do enredo. Nada me chamava atenção nesse livro, sabe? Eu achava tudo chato, nada que me fazia querer continuar lendo. Simplesmente eu não tinha vontade de ler, eu só li por ler. E aí terminou o livro e eu fiquei, hum, então tá bom. Então assim, foi triste, gente, foi triste. E eu não vou prosseguir com a série, tá? O segundo livro, parece que ele já tá em pré-vendo, ou sai o capo, eu não sei, lá fora. Mas eu não tenho nenhum interesse em continuar lendo essa série. Infelizmente, Libardugo me perdoa. A pergunta 6 é, não gosto muito desse autor, mas gosto desse livro dele. E é um livro que já apareceu algumas vezes aqui no canal, também tem resenha, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Esse é um livro que fala sobre saúde mental, e ele tem também um romance ali, um romance adolescente, onde a protagonista tem transtorno obsessivo compulsivo. E a forma como o John Green aborda isso é muito, muito linda, muito tocante, sabe? É muito legal. Realmente, esse é um livro que eu amei ler. Fiquei muito feliz com essa leitura. Eu me senti, assim, muito representado também com essa leitura. Porque, assim, quem tem ansiedade, com certeza, vai entender bem esse livro, sabe? Vai sentir na pele aquilo ali, e vai se sentir representado, vai se sentir bem com essa leitura. Uma sensação, assim, de conforto. Mesmo as coisas que a protagonista passa sendo desconfortáveis pra ela, sabe? Mas, sério, eu amei muito esse livro. E os outros livros do John Green eu não tenho vontade de ler, sabe? É um autor que eu não gosto porque ele normalmente não publica nada que me interesse. Não que eu tenha lido alguma coisa dele além desse daqui e do Will & Will, que é Will Grayson, Will Grayson, se eu não me engano. Um nome, um destino. Acho que é um negócio assim. A pergunta 7 é Amo essa capa, mas não gosto desse livro. E eu escolhi A Menina Submersa. Eu amo essas duas capas, gente. Eu acho as duas capas muito, muito lindas. Mas, infelizmente, esse livro não funcionou pra mim. Ele também é um livro que fala sobre saúde mental, assim como o Tartarugas, até lá embaixo. Mas, a forma como a autora trabalha isso não é legal. Tem um certo momento do livro que a protagonista tem um surto psicótico muito louco que você fica várias e várias páginas sem saber o que tá acontecendo. Não que você consiga entender bem a parte anterior e a próxima parte, enfim, o final do livro. Não que dê pra entender qualquer coisa desse livro. Mas, assim, a parte que ela tem o surto, gente, é muito difícil de ler. Muito, muito difícil. Nossa, o nível de difícil de ler é daquele livro que tem dentro do livro lá do 1984, do George Orwell. Que é um livro bom, né? E diferente desse, que é ruim. Pergunta 8. Não gosto dessa capa, mas gosto desse livro. E serviria pra qualquer livro da série Academia de Vampiros. Todas as capas são, assim, horrorosas, com essas fotos medonhas aqui. Com essa arte toda horrível. Na verdade, não é só a capa. A edição toda é muito feia. Que era da Agir, se eu não me engano. Era uma nova fronteira. Agir é a partir do segundo, uma coisa assim. Mas eu poderia colocar, gente, qualquer capa dessa autora. Porque, assim, gente, todas essas capas são da Richelle Mead. Todas essas capas feias, gente. Sério, não tem uma capa que a gente possa dizer assim, não, essa salva. Gente, assim, eu faço faculdade de design. Então, alguém poderia me recomendar pra Richelle Mead pra fazer as capas dos livros dela? Eu acho que ficaria um pouquinho melhor, gente. Acho que ela tá precisando de um designer. De verdade. Mas os livros são muito bons, gente. Vai ter série de TV também. Já fiz uma resenha completa dessa série, sem spoilers aqui no canal. Se vocês quiserem assistir, vou deixar ali nos cards. E é uma série de vampiros que vale muito a pena. Ela tem muita comédia, muita aventura. Não é Sessão da Tarde, apesar de essa minha descrição parecer uma coisa de Sessão da Tarde. Mas, enfim. É uma série muito boa. É uma série muito, muito, muito boa. Gente, só de falar já tá me dando vontade de reler. Sério. Pergunta 9. Amo essa saga, mas não gosto desse livro. Não é um livro que eu exatamente não goste. E não é uma saga que eu também amo exatamente, né? Porque eu ainda não li o terceiro livro. Que é uma trilogia e não uma saga. Eu acho que eu escolhi tudo errado pra essa pergunta, gente. É isso. Mas vai aqui porque eu não tenho tempo pra escolher outro livro. Que é Rebelde do Deserto. Gente, a capa desse livro é a coisa mais linda do mundo. Brilhosa, maravilhosa. Sério. A edição desse livro é toda linda. Toda linda, toda gostosa. Enfim, gente. Sério. Meu Deus. É muito, muito, muito linda essa edição. Só que esse livro... Esse primeiro livro é muito fraquinho. Mas o segundo... Gente do céu. Quando eu leio os três livros, eu tô no terceiro. Né? Tô lendo o terceiro. Quando eu leio os três livros, eu vou trazer uma resenha pra vocês da trilogia completa. Sem spoilers. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito empolgados pra ler. Quem ainda não leu, né? Porque a partir do segundo livro, essa série fica incrível. A última pergunta, que é a pergunta 10, é... Não gosto dessa saga, mas gosto desse livro. Que também... Eu não vou responder muito certinho, né? Mas assim... É uma saga que eu acho ok. Mas que o último livro é muito bom. E o primeiro e o segundo eu fico... E assim, vai ser pro choque geral da nação de eu não gostar muito dessa saga. Que na verdade é uma trilogia. Que é a trilogia As Peças Infernais, da Cassandra Clare. E Princesa Mecânica, gente, é um livro que eu amei demais. Eu acho que eu já falei umas 50 vezes aqui no canal. Que eu tava lendo esse livro no ônibus. E daí eu terminei ele no ônibus. Fiquei chorando, lendo aquele epílogo. Sério, é perfeito, gente. Esse livro é incrível. Incrível, incrível, incrível demais. Mas o primeiro e o segundo livro eu não gosto muito. Eu achei eles muito fracos. E na época também que eu li eu não tava, assim, muito bem, sabe? Então o livro tava me afetando. Aquela parte meio dark que tem no começo, principalmente, do primeiro livro. Não tava me fazendo muito bem. Então eu não li no momento bom. Pode ser por isso. Quem sabe um dia, né? Eu releia aí a trilogia. Mas vai ficar pra daqui a muitos anos. Éditos, né? Que tão muito, muito atrasadas. Então, assim, não dá pra perder tempo relendo o livro, infelizmente. Mas, assim, gente, esse livro é muito bom. Muito bom. Leiam. Esses foram, então, os livros que eu escolhi pras minhas respostas. Esses livros físicos e também, né? Os e-books que apareceram aí. A foto da capa na tela pra vocês. E aquela coisa, né? Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei lá embaixo. Também se inscrevam no canal. E ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Eu prometo que eu vou voltar a postar vídeos aqui regularmente. Também se torne membro desse canal. Apoie esse canal. Você vai receber vários benefícios super legais, né? E vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo. Quero muito agradecer a todos os membros apoiadores aqui. Que os nomezinhos estão aparecendo na tela pra vocês. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, algum desses livros. Ou, enfim, qualquer coisa de qualquer departamento. Comprem pelo meu link porque me ajuda demais. Porque eu ganho comissão. E a gente pode continuar aí se falando, né? Se continuarem tendo contato comigo através das minhas redes sociais. Não deixem de me seguir lá. Twitter, Instagram, TikTok e na Twitch, onde eu faço lives de leitura. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. E que a gente se veja no próximo. Tchau!